Primeiramente, obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui dessa entrevista. É muito importante a gente mostrar histórias reais de pessoas reais que estão vivenciando esse processo imigratório, vivenciando tudo, tudo que envolve o sonho americano, todas as dificuldades, todas as etapas. E a gente quer conhecer a sua história, como está sendo viver tudo isso, aonde você está, como foi essa tomada de decisão. Me conta tudo, conte-me tudo e não me esconda nada. Então, Marcela, nós, primeiramente, tudo tem um contexto histórico, não tem como não falar. Nós chegamos aqui com o nosso visto tradicional de turista. Muito embora eu já conhecia os Estados Unidos, desde 2014 eu já vinha aos Estados Unidos para dar palestras. Como eu sempre fui ligado à área de business também, fui professor no Brasil em algumas faculdades, instituições de nível superior. De qual área? São três áreas específicas, administração, psicologia e filosofia. Perfeito. Então, o que acontece? Nós viemos, primeiro, quando eu vim com a minha família, eu já conhecia, como eu disse, a América, desde 2014. Quando decidimos, logo após a pandemia, virmos à América, eu vim com a família inteira, porque resolvemos, em uma reunião, sair do Brasil. Sem entrar em méritos do que estava passando no nosso país, também tanto antes como depois da pandemia, resolvemos vir para os Estados Unidos. E quando viemos com o nosso visto, chegamos aqui, aquela velha história que nós fomos para Orlando, não era Orlando nossa primeira opção, mas viemos para Orlando. Então, aí foi quando se deu o processo de... Nós decidimos não ficarmos ilegais na América. Decidimos não ficarmos ilegais. Se fosse isto, nós iríamos para um outro país. Com o visto de outro país, ficava lá também... Sabe a decisão. E por quê? Porque nós já tínhamos visto e eu já tinha um conhecimento de que ficar ilegal aqui era péssimo para muitas coisas. Você já conhecia uma Leão Group? Eu não conhecia. Foi interessante como eu conheci vocês. Como é que foi? Me conta. Eu conheci vocês, foi muito legal. Eu fui comprar um carro. Com 15 dias que eu estava na América, fui comprar um carro. e eu fui numa loja que vinha e só vendia mais BMW. Aí eu queria um BMW, né? E quando cheguei lá, uma brasileira me atendeu. Bem, podia qualquer um me atender. Mas fui uma brasileira. Quando eu falei, ela disse, se é brasileiro, eu digo, sou. Ela disse, eu também sou. Aí começamos a falar português, não falamos mais inglês e etc. Aí, nisso, ela, mostrando para mim os carros, ela chegou a dizer, e você, está há muito tempo? Eu disse, não, estou há 15 dias. Ah, muito pouco tempo. Eu perguntei para ela também quanto tempo. Ela disse, ah, eu estou há dois anos. E eu falei, e aí, mas você entrou? E ela disse, não, entrou através do meu marido e tal, que ele fez um processo de EB2, NW. E aí, eu fui contemplada também dentro do processo. E estou aqui, já estamos trabalhando. E aí, isso me interessou, porque eu não estava ainda distante, porque eu estava há 15 dias na América. Eu tinha seis meses de visto. Mas eu fiquei sempre, né? Eu digo, não vou deixar nada para a última hora. Aquela história que deixa tudo. Eu nunca fui assim. E aí, eu falei, vou procurar saber já como é que funciona esse EB2, NW. Eu já tinha lido vários vistos, mas nunca o EB2, NW. E aí, ela disse, pois é, e você? Você faz o que lá no Brasil? Aí, eu expliquei, que eu era professor, trabalhei com business, projetos também, para o terceiro setor. Enfim. Aí, ela disse, pô, você, acho que tem, cara, acho que você tem uma habilidade que pode ser legais. Aí, eu, pô, será? Que maravilhosa ela, já fazendo ali uma triagem. É, isso mesmo. Foi assim que eu te falei que foi interessante. É muito legal, né? Quando a pessoa, ela fica satisfeita com o serviço, ela vira praticamente da equipe. É, é aquela história que a gente sabe, né? Você vai a um lugar que você é bem atendido, que você percebe que o pessoal tem profissionalismo. Primeiro, bem atendimento. O cliente, isso é fantástico. Eu trabalhei com business, isso é importantíssimo. Sim. Segundo, você tem profissionalismo numa equipe, ou naquele profissional, você vê, você já começa ali a ficar bem à vontade, confiante. Em terceiro lugar, você vê que aquela equipe, aquela pessoa profissional, ela tem feedback, ela não te deixa só, ela não só quer você no primeiro momento, já avança em melhor ponto. Você diz, nossa, o pessoal tem profissionais, o pessoal tem bom atendimento, o pessoal tem feedback. Cara, falta só o quê? Falta só o pessoal dizer que eles concluem bacana. Então, se cumprir esses quatro pontos na cabeça do cliente, ele vai dizer, não, eu não vou sair daqui. Ou ao contrário, eu vou indicar. Então, ela começou a falar para mim, não de vocês ainda. Aí, falou do EB2, mais ou menos, alguma coisa. Aí, ela se procura pesquisar. Eu digo, vou pesquisar, sim. E vamos falar do carro. Falamos do carro. Fechei o carro com ela lá. Tal. Aí, corre a papelada do carro. E aí, corre a papelada e perguntei, sim, mas vamos lá continuar o nosso assunto. Aí, teu marido fez e como é que ficou? Aí, ela disse, ah, ele fez assim, assim. Eu vou te fazer o seguinte, eu vou te dar o nome da empresa. Lê um grupo. Aí, você já ouviu falar? Eu falei, cara, para te falar a verdade, eu não ouvi falar. Eu fui, inclusive, aqui na América, antes de eu chegar aqui, eu tinha conhecido um advogado brasileiro que está aqui também. Ele tem até hoje algumas coisas na internet, aí nas redes sociais. Mas eu estive lá, não vou falar o nome dele por questões de ética. Mas eu estive lá, mas o atendimento dele é péssimo. É um profissional? É. Mas ele peca no atendimento. Certo. Então, eu resolvi não avançar com ele, nada. Antes, eu queria fazer outras coisas, porque eu percebi isso, mas enfim. Aí, eu digo, pô, me dá o telefone. Ela me deu o telefone, na época, exatamente da Ana. Ana Tavares. É a doutora Ana Tavares. Certo. Que é uma pessoa, assim, excepcional. Excepcional. Não, ela não é maravilhosa, ela é excepcional. É diferente. Tem pessoas que é maravilhosa, ela é excepcional. E aí, eu peguei o telefone dela, fiz o meu negócio lá e tal. Quando fui procurar pesquisar sobre a B2NW, de fato, aí pesquisei tudo e tal, vi várias coisas, legal. Falei, caramba, será que eu me encaixo aqui, cara? Vou ter que falar com essa advogada. E procurei ela com quatro meses, acho que quatro meses, estava quatro meses na América. Quatro meses, alguns dias, acredito. Era para ter procurado antes, três meses. Mas eu não sabia que um processo desse levava de três a quatro meses para ser executado. Aí procurei, acho que com uns dois meses está bom. A minha ideia era essa. Depois, ela me disse que não, era 90 dias, pelo menos, a 120 dias para correr documentos, porque são vários documentos, enfim. Mas eu fui, mais um ponto para ela, que ela disse, tudo bem, mesmo assim, eu vou pegar o teu processo. Aí ela pediu o meu currículo. Eu apresentei o currículo prévio para ela dar uma olhada, dar uma avaliada junto com o grupo de vocês aí, dos especialistas. E ela disse, olha, teu currículo está satisfatoriamente. São sete, acho que sete itens, ou eram cinco itens que a imigração exigia. E você tem que cumprir pelo menos três ou quatro, coisa assim. Aí já é, já começa a avançar. Enfim, foi assim que eu conheci. É satisfatório demais trabalhar com esse tipo de cliente, né? Para a gente é maravilhoso. É, meio inusitado como eu conheci, mas foi assim. E aí, a primeira experiência que eu tive com a Ana, eu levei toda a minha família. E ela disse, vamos fazer para todos. Então, fizemos. E hoje quem está morando aí contigo? Hoje quem mora comigo é a minha esposa, as minhas duas filhas. Foi todo mundo. Todo mundo. Vocês estão morando aonde? Estamos morando agora em Miami Beach. Ah, é maravilhoso aí, né? É, essa área aqui é muito, muito boa. Nós conseguimos fazer um upgrade de onde nós estávamos, de Orlando, que era bom também, morávamos em Windenbier, morávamos em Windenbier, que é um bairro muito bom lá, e viemos para Miami Beach, que foi um salto que a gente também não esperava em menos de um ano. A gente programou que nós viríamos para Miami, assim, uns dois anos depois. Só que aí deu muita coisa certa, sabe assim? Em algumas coisas que a gente... Sabe quando a coisa começa a dar certo e a gente pensa que não era para dar certo ainda? Mas está dando certo. É. A gente nem acredita, né? É, porque às vezes tem coisas que você projeta assim, como eu sempre fui um cara muito assim, um pouco metódico em algumas coisas com relação a projetar antes, analisar e tal. Embora fazer isso para programar, sempre fui meio... Alguns dizem que quando você programa demais não dá certo, mas eu gosto de programar, talvez seja o meu perfil. E nós programávamos para estar aqui dois anos, ficar dois anos em Orlando, e viemos para cá em dois anos. Mas só que aconteceu depois do processo também, que nos favoreceu bastante, e viemos para cá com nove meses. Foi o tempo que demorou para o seu green card sair? O meu green card demorou quatro meses. Gente, foi bem rápido. Foi. O Leonardo me ligou dizendo que foi um dos mais rápidos que já passou dentro do grupo de vocês. Ele me ligou e mandou para mim, inclusive, a mensagem disso. Aqui registrado. Uhum. Eu pensava, ele disse... Eu esperava dois anos só. Uhum. Eu dei entrada no documento, eles não vão me tirar do país, eu dei entrada no período bom, recebi todas as norrissings, e vou aguardar os dois anos. Se não aprovarem, eu estou dois anos aqui, enfim, vou embora para outro lugar aqui. É, porque enquanto o processo está rolando, você tem o combo card, né? Você fica legal no país. Sim. E aí o processo saiu em quatro meses. Gente, que maravilha. Que coisa boa. E aí vocês foram para Miami antes do planejado. Que coisa boa. Antes do planejado. Uma baita qualidade de vida aí, não é? É. A qualidade de vida é bem mais. Um pouquinho mais. Tudo é mais up, né? Eu sou fã de Miami. Eu confesso que eu prefiro a Califórnia porque eu sou surfista, tá? Já fui muitas vezes para Miami, mas eu prefiro Califórnia. Mas essa água verdinha de Miami Beach, nossa, me encanta também. É uma coisa. Mas a Califórnia não fica atrás, não. Não. É, mas é uma delícia. Eu acho que tem uma vibe assim. Até um pouco, eu brinco que é o Rio de Janeiro que deu certo, né? É. É muito gostoso, assim. Eu acho uma delícia. Muito bom. Sim, sim. É bom. Estamos bem. Se sairmos daqui, é por questão de outro projeto. Sim, sim. Dentro da América mesmo, mas é um projeto de família empresarial. A gente quer abrir uma empresa. Quer dizer, já temos a empresa aberta. Nós queremos fazer um projeto dela, de expansão, talvez em outro estado americano. Aí é por questão mesmo de ter estratégia, de recursos e tal, essas coisas aí. Nossa, fiquei muito contente com a sua história. Adorei conhecer. E fiquei surpresa com o período de aprovação, assim. Quatro meses, realmente. Tempo recorde, né? Mas o seu caso é aquele tipo de cliente que, pra gente, é um presente, né? Porque você, dos requisitos ali, você preenchia praticamente todos. Então, quando chega esse tipo de caso, aquilo, até a brasileira que te atendeu ali na loja da BMW, ela falou, não, ela já fez a triagem, ela sabia que você era um caso muito... Ela perguntou, é, você trabalha com o que no Brasil? Aí eu expliquei. Então, ela disse, pô, será, cara? Aí ela disse, pô, meu marido veio como... Deixa eu lembrar, na época. Engenheiro, acho que era engenheiro. Acho que era engenheiro. E a empresa... A empresa, não. Ele veio pra uma empresa, só que não deu certo. A empresa que ele tinha vindo, isso mesmo. E aí ele resolveu, disse, não, eu vou ficar. Ela convive de turista, tal. Ficou. Só que aí conheceu vocês. Aí eu não perguntei como eles conheceram vocês, né? Tá bem? A história ia se alongar mais se eu perguntasse, né? Mas, enfim, o que é que eu gostei de vocês? Eu sou muito um cara... Eu falei com a Ana que eu sou muito transparente. Pra quem vai ouvir a nossa live, pra quem não vai ouvir, a questão é o seguinte. Tem muita gente boa, muitos profissionais bons, sim, que trabalham. Mas, eu vi algumas coisas no grupo de vocês, porque eu conheci todo o grupo de vocês. Eu conheci a Samara, eu conheci a Priscila, eu conheci o Wagner, eu conheci o Leonardo, eu conheci a doutora Ana, eu conheci o outro menino lá, que é o mais forte. Agora, eu esqueci o nome dele agora, mas, enfim, posso até ver aqui. Eu conheci uns oito ou nove do grupo de vocês. E todos eu conversei bastante, porque eu sempre fui esse cara na minha área profissional de ir falar com muita gente. E como o meu processo estava transitando dentro da empresa de vocês, eu não estava preocupado, mas eu queria saber, tipo assim, o que é que essa pessoa sabe do meu processo? Tipo, sabe? Então, quando eu peguei todo o processo pra ler, o meu processo pra se que deu, acho que foi oitenta e nove laudas, né? Segundo a Ana. A Ana fez uma defesa lá da petição, que foi fantástica. Até hoje eu leio e releio, já reli umas cinco vezes. É seu livro de cabeceira? É meu livro de cabeceira, faz parte da minha vida isso já. Inclusive, eu estou escrevendo um livro aqui na América, né? E esse livro eu vou citar exatamente isso e vou pedir permissão depois pra citar o grupo de vocês. Ótimo. Nossa, ficamos muito honrados, velho. Estou muito honrados. É, porque o livro chama-se Como Você Ter Vitória na América. Nossa, incrível. Eu faço uma... Vamos divulgar. Vai ser assim, você vai citar a gente e a gente vai divulgar o seu livro. Chama pro lançamento, convida a gente. Vamos sim. Eu quero estar lá na fila pra pegar autógrafo. Opa, não, não precisa. A gente já manda os aí autografados pro pessoal. Não, eu quero ir nos Estados Unidos pra pegar o autógrafo in person. Não quero que me envie. Me envie, quero vir aqui. Bom, legal. Vem de Miami. Então, aí eu comecei a conhecer também o grupo. E o que me fez, assim, ter confiança, porque eu acho que isso é o mais importante quando você é um imigrante, independente que seja um brasileiro, você sabe que a tua vida ali de imigrante tá na mão de pessoas que são altamente profissionais e irresponsáveis. É isso. É sobre isso, né? Nossa, e quando você percebe isso, talvez você não perceba no primeiro momento, mas quando você percebe isso, você diz, pronto, aí você relaxa. Porque até então você fica meio tenso. É natural. Faz parte da psicologia e comportamento humano. Mas depois você relaxa. Então, quando veio com quatro meses a resposta da aprovação, eu tava tão tranquilo que eu esperava os dois anos e mais tranquilo ainda, se fossem os dois anos. Entende? Tipo assim, eu tava confiante, porque quando eu li a petição da Ana, eu falei, cara, ela arrebentou, entendeu? Independente de que meu currículo era um currículo bom ou não, isso não é aqui agora, foi relevante? Foi. Mas a petição que ela escreveu, olha, se você ler, eu vou ser suspeito, né? Porque é... Mas se você lê a minha petição, que com certeza no sistema de vocês tem a cópia, foi assim, ela foi não inspirada, ela recebeu todo o cabedal jurídico pra fazer aquilo. Então... Nossa equipe é muito braba, né? Nossa equipe é... É, então eu percebi que vocês têm uma coisa importante que eu vi em vários outros aqui, com todo o respeito que eu tenho, a todos os profissionais aqui, eu conheço já algumas pessoas aqui de vir esse tempo, mas, desculpa eu ser bem sincero mesmo, sou sendo bem sincero, eu não vi feedback igual, até agora não. Se vocês têm concorrente, tem, mas o feedback igual, eu não vi. Não vi. Olha, eu fui até advogado americano, não poderia. A advogado americano é mais frio ainda. Eles podem ser competentes, mas são frios. Então, já não, já vocês trabalharam com, assim, uma... Eu costumo dizer uma perspectiva que ela é até, na minha área que eu consigo definir, que ela é psicossocial e psicocomportamental. que é agregado, talvez de forma que vocês não se percebam, mas é um tipo de tratamento que vocês fazem a partir do conhecimento e da habilidade, que ela é psicocomportamental. Então, isso termina que nós, como clientes, naquele momento, a gente fica tranquilo. E a família também, porque você não está sozinho. Você diz, ó, minha família está, a esposa tem profissão, filha tem profissão, está estudando, enfim. E como é que você... Como é que você lida com isso? Você está aqui na América, como isso vai dar certo? Porque você sabe que tem vários casos aqui que são absurdos, né? Sem entrar no mérito. Exato. Teve amigo que me procurou, depois do meu processo sair, que eu já indiquei para vocês aí, inclusive o Wagner sabe disso, eu indiquei mais de cinco, seis pessoas. Amigos, inclusive, uns desses que me pediram, que foram... Não saiu nada até hoje. Já fizeram mais de dois anos os processos deles, não fizeram, gastaram dinheiro. Gastaram 15, outro 18, outro 20 mil, outro 25 mil, e não saíram o processo. E aí, os caras, pô, eu prefiro... E eu falei, olha, esse grupo aqui, cara, e eu tenho referências, porque antes de eu falar com a Ana, eu consultei vocês, sem vocês saberem, claro. Eu vou. E aí, essa minha consulta foi sem nenhum problema. Então, eu digo, não, vai ser eles aqui, eu vou com eles. Quando eu conheci a Ana em Orlando, vocês têm um escritório em Orlando, né? Sim. E aí, foi quando eu já morava em Orlando, eu fui lá com ela, e aí nós conversamos bastante nesse dia e ela explicou tudo e foi muito bom. Muito bom. Parabéns. fico... Obrigada. Parabéns também a você, né? Por ter esse baita currículo e por ter tido essa coragem, né? De tomar essa decisão e fazer pelo jeito certo, né? E fazer da forma correta, né? Você precisa de ter muita coragem. Parabéns por isso, né? também, porque não é fácil. A gente sabe que tomar essa atitude de mudar de país, né? Levar a família, né? Nossa! É uma baita responsabilidade. Então, que incrível. Parabéns pela sua trajetória, por tudo que você conquistou, pela sua conquista e é gratificante demais pra gente. Cada conquista de cliente é uma conquista nossa também. Nós ficamos muito felizes, orgulhosos e pra gente é muito gratificante. Muito obrigada, Wellington, por ter aceitado esse convite aqui. E é isso, que você tenha muito sucesso aí. Você falou que tem planos de empreender aí na América. Tenho certeza que vai dar tudo certo pra você. E precisando, a Leão Grupo vai estar sempre aqui pra você e pra sua família. Legal. O prazer foi meu. Agradeço sempre. Eu tinha falado com outra pessoa do grupo de vocês, não lembro agora, o nome tá bem, que me ligou pra nós. Eu digo, olha, a hora que vocês quiserem fazer uma live, só me avisa antes pra poder, se eu decidi, eu tô tranquilo. Eu faço uma, duas, três, quatro, sem nenhum problema. Porque eu não teria que inventar nada e muito menos dizer algo que não fosse verdade. Porque tem gente, ah, vou falar, porque não. O que eu tô falando é absolutamente tudo o que aconteceu. E não me arrependi, não. Tem gente, ah, poxa, eu fiz assim, não. Nada de arrependimento, zero. E ao contrário, às vezes não é fácil você encontrar pessoas aqui que vai, principalmente aqui tem uma, aqui tem uma, uma cisma, né? chamam de cisma, que o brasileiro não apoia brasileiro na América, né? Mas porque isso é um problema cultural do nosso povo. Não é um problema da, de cara ser mal, cara ser desonesto, não é isso, não. É um problema de cultura brasileira. O brasileiro, ele por si só tem um pouco de inveja do outro, do sucesso do outro. Isso é humano, isso é humano. E a gente tem que, claro, saber viver com isso e conviver com isso, mas quando chegamos aqui, nós vimos isso, mas nós não demos atenção pra isso. Porque o grande problema não é você dizer assim, ah, eu vou ver o que eu, muitas coisas que eu vejo no Brasil, as pessoas que, que não apostam em você, que tem inveja do que você vai crescer ou produzir ou das suas boas ideias. Você não tem que se preocupar com isso, cara. você tem que fazer o seguinte, deixa essas pessoas pensarem o que elas quiserem, que você não vai... É isso. É isso. Deu uma falhadinha o áudio aqui. Foi. Eu me percebi. Deixa eu buscar aqui de novo. Não, mas já voltou, foi? Isso. Já normalizou. Esquece isso, eu falo pra vários amigos aqui, que às vezes a gente enfrenta assim, e vai buscar o seu lugar ao sol. Se é aqui nos Estados Unidos, onde é que seja, procura conhecer pessoas boas e pessoas que elas fazem bem pra você e fazem você crescer. As outras, você apenas faz com que elas existam, mas elas não fazem parte do seu crescimento. Então, faz isso e segue a vida. Então, você vai ter mais sucesso é até um mais sete isso, né? É um mais sete. Você muda seu comportamento de detrimento porque não é isso. A vida não é apenas aquilo que a gente acha. Então, eu acredito que o grupo de vocês é isso que eles provocam. Depois que o cara também ah, saiu minha resposta. Ainda se não sair, eu vou recorrer. A Ana disse, olha, se não sair como a gente quer, a gente ainda recorre. É, uma primeira negativa, não é o fim da linha. A gente ainda tem como buscar. E aí, eu falei, se buscar, eu tenho outras coisas para apresentar. Aí, elas se sintam ótimas. Então, tudo isso vai fazendo você olhar para a frente, sabe assim? Eu acho que as pessoas olham muito para o negativo. O mundo está vivendo isso, né? A vida das pessoas estão vivendo isso. Olhar muito para trás, olhar muito para o passado, olha muito para o negativo. A vida tem que ser para a frente. que ficou que serve de experiência. O resto é você seguir e aí você vai prosperar, vai crescer e vai conseguir o que você quer. É sobre isso. Amei o papo. Eu aprendo muito com vocês. Aprendo demais. É bom a gente trocar. Obrigada, Wellington. Que papo bom, hein? Obrigado a você. Quando lançar o livro, avisa a gente, hein? Aviso. Eu vou conversar com a Ana e converso com o Wagner também. Depois, se você puder, eu pego o teu contato também, porque eu mando. Eu sempre tenho contato com vocês. Mas você manda o contato lá. Aquele mesmo, né? É aquele mesmo. Eu estou conversando com você pelo meu WhatsApp pessoal. O 21, né? O 21, né? Isso, é. Eu moro em São Paulo, mas é 21. Certo. É o São Paulina com telefone carioca. O 21, né? E aí O 21, né? O 21, né? O 21, né?